Rádio MEC, Rio de Janeiro, 95 anos, a primeira do Brasil, no ar, desde 1923. Rádio MEC, Rio de Janeiro, saiba mais em financeiro. O programa Partituras desta semana apresenta o Trio Minoli. No repertório, além das composições de Minoli, o Trio apresenta obras de Calmaria Conlevers e de um relax corpo.